E a seguir vamos ao segundo longa-metragem de Sérgio Ricardo, Juliana do Amor Perdido, de 1969. Foi num dia de fevereiro Tempestade no alto mar Era eu e meus companheiros Mas a morte anusa o dia Pela praia de branto Rio Rosa e reza Contra o temporal Eu e Eu e Eu e Eu e Era o encanto, o encanto de Manjá Eu e Eu e Eu e Eu e Encanto, o encanto de Manjá Mais um milagre no dia clareou E no mar o amarelo, amarelo E em seu véu Todo o vento se acalmou Juliana É a rainha do mar Juliana Eu e Eu e Eu e Eu e Eu e Se eu falei, me valeu, Juliana É a rainha do mar, Juliana Eu errei o ar, Juliana Se eu falei, me valeu, Juliana É a rainha do mar Chora o apito Recordação De coisa viva No coração Chora o apito Recordação De coisa viva No coração É mundo velho Feita a mundo Sem porteira Vou me levando no retão da lembranceira Minha dor é como a linha Numa caldeira E a saudade É um trem de carga Sem passageira E a saudade É um trem de carga Sem passageira Chora o apito Chora o apito Recordação De coisa viva No coração Chora o apito Recordação Que pôs a vida No coração Meu trem de carga No retão da lembranceira Faz tanto tempo Quase que uma vida inteira Era uma vez uma santa E padroeira Minha amada mentirosa Mais verdadeira Minha amada mentirosa Mas verdadeira Chora o apito Minha amada mentirosa De coisa viva no coração Choro, apito e codação De coisa viva no coração De coisa viva no coração